MÚSICA MÚSICA De frente pro fala de um pouco a bola Passa na primeira mão do Vasco! Aí a Ropinho fez a fita, vindo o lance do Ropinho Gol E a bola, vem o levantamento Gol Quando o bola, vem a bola, vem a altura, bateu, cruzou, fico, raço, do cruzou Gol E a bola, vem a bola, vem a altura, fico, raço, fico, raço Quando o gol A bola, vem a altura Gol Gol Tchau Tchau